Por onde tu andas que não vem me ver Um beijo no lugar, espero por você Eu te acompanho, onde quer que vá Sei porque a saudade vem me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Pode chamar de papazim, vou te amar, vou te amar, vou te amar Por onde tu andas que não vem me ver No mesmo lugar, espero por você Eu te acompanho, onde quer que vá Se bate a saudade vem me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Pode chamar de papazim quando você precisar Vou te amar, vou te amar Vou te amar, vou te amar Eu te acompanho, onde quer que vá Vou te amar, vou te amar Vou te amar, vou te amar Eu te acompanho, onde quer que vá Pode chamar de papazim, onde quer que vá Eu te alar, vou te amar, vou te amar Eu vou te amar, vou te amar Eu te lembre, onde quer que vá Você vai ser a bolha da minha vida Pode arrumar as alas, que a partir de hoje eu vou tirar você daqui A minha mara roda, que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar, eu não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser I'm all time, I'm all time, I'm all time I'm all time, I'm all time I'm all time, I'm all time Obrigado.